Fala aí, eu sou a Ana Cláudia. Eu sou o Luiz Otávio e nós somos os dois faladores. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Red, Crescer é uma Fera. Essa animação sensacional da Pixar, com direção de Dom e Chico, onde vai contar a história do crescimento de uma garota de 13 anos que vai descobrir um dia que acorda como um panda vermelho, esse bicho fofinho, maravilhoso. Meimei, o café tá pronto! Tô indo! It's gonna be mei A vida toda eu fui a perfeitinha mei Mei? Mas parece que eu gosto da minha nova versão. Ô meu querido, tu já tá inscrito já no canal, meu querido? Tu já clicou no botão aqui, ó, vermelhinho, Já clicou no sininho pra receber as notificações? Já curtiu esse vídeo? Uhum Não deixa de fazer isso não, porque toda semana tem pelo menos um vídeo novo por aqui, beleza? Verdade! E aí, Momo, o que você achou dessa animação, hein? Achei muito legal, gostei muito, muito bonita, eu gostei do gráfico, do colorido, do desenho, trilha sonora, bem legal e gostei da história, principalmente, realmente concordo com as diretoras e com toda a produção, que é um desenho diferente, um desenho feminino, né? Sobre o universo feminino, sobre o crescer da menina, que normalmente você vê muitos filmes realmente abordando, você não tem muito essa temática do crescimento feminino, sem o viés do romance. Muitas vezes, quando você tem algum tipo de filme adolescente sobre o universo feminino, vem sobre o viés do romance, né? Sobre o olhar de estar apaixonado, e nesse caso não é exatamente isso, é sobre exatamente amizade, família, crescimento, seu corpo, e sobre as mudanças que o crescimento pode trazer. Mas principalmente sobre a relação entre mãe e filha, né? É, porque, geralmente, a impressão que eu tenho, né, quando vão fazer um filme, ou uma história que seja mais voltada, assim, para a questão feminina, se escolhe uma temática, né? Ou então, quando se resolve se abranger temática, várias temáticas, é numa fase adulta, ou então numa garota que tem a vida muito sofrida, né? É um drama muito pesado, e no caso do Red não, eles pegam realmente uma pré-adolescente que tem as suas amigas, e assim, você consegue perceber claramente esses perfis, né, de adolescentes que existem realmente. A gente identificou ali, claramente, algumas que a gente conhece, inclusive. Mas você falou que é um filme feminino, mas não é um filme que exclui o público masculino. Não, porque ela vai falar sobre crescer, né, sobre mudanças no corpo. Então, ela vai acordar um belo dia, e vai descobrir que ela tem pelos, que ela tem cheiro, e que ela é um panda vermelho. Então, se ela, por acaso, se anima, se ela sente qualquer emoção mais forte, ela se transforma no panda vermelho. No começo, isso fica muito descontrolado, depois ela vai aprender a lidar com isso aí. E, então, vai contar com a ajuda da família e dos amigos. Mas o interessante, eu acho que isso também acontece com os meninos, né? Da mesma forma que a gente vai mudando, embora essa mudança seja, às vezes, gradativa, a gente, no dia a dia, não vai percebendo. Quando essa mudança se instala completamente, é que você vai perceber. Eu lembro, por exemplo, que eu estava na escola, tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos, com o do Lindomar, você conhece? Que era a inspetora da minha escola. Me para e fala assim, minha Cláudia, vem aqui. Aí eu falo, ah, o que foi? O que eu fiz errado? Já pensei que eu fosse tomar uma bronca. Ela falou, não, porque você ainda não está usando sutiã. E era importante você usar, que eu estou conseguindo ver alguma coisa pela sua blusa da escola. E não sei o que, e não sei o que lá. E eu fiquei assim, cucada, sabe? Quando ela falou aquilo, eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou ter que começar a usar sutiã? E, assim, foi uma coisa muito marcante para mim, sabe, essa conversa? Porque até então, acho que eu não tinha muito tocado sobre o meu próprio corpo, sobre mudanças. E quando ela falou isso, eu fiquei super consciente. Eu entendi o que ela fez com o maior amor do coração dela, sabe? O que ela fez para o meu bem e tal. E aí eu cheguei em casa e falei para a minha mãe, falei, mãe, acho que eu vou ter que usar um sutiã. E aí aquela semana eu já passei a usar uma blusa por baixo da blusa da escola. Sabe? Uma camiseta branca por baixo da camiseta da escola. E aí, depois minha mãe me levou para comprar um sutiã. E, enfim, até hoje eu odeio o sutiã. Enfim, eu queria que a tecnologia da indústria encontrasse uma forma mais, assim, confortável para a gente viver. Porque é uma das coisas que a primeira coisa que eu faço é eu chego em casa. E a coisa última que eu faço para quando eu saio de casa, eu detesto todo o tempo que eu uso sem ferro. É, mas vamos dizer que você não tem que usar e acabou, né? É, podia ser pior. É, podia ser o espartilho, né? Enfim, mas eu ainda acho, não, eu não estou nesse nível ainda não, tá? Não estou... De libertação. Não, não estou não. Embora sempre que eu possa, que é uma roupinha que dá a mais, bota um adesivo e vambora. Eu sempre que eu posso, eu dou uma fugida nisso aí. Mas, aí deu incômodo. Então, para mim foi marcado por isso. E depois vem a menstruação também. Eu acho que é uma coisa muito incômoda para todo mundo, né? Em qualquer idade. Eu admiro qualquer mulher que fale, ah, para mim é a mesma coisa, não faz diferença. Eu acho realmente incômodo. E uma coisa que eu acho que o desenho acerta muito é que quem passou pela situação sabe muito bem do que está se falando ali, né? Mas ele não precisa dizer. Por exemplo, é toda a alegoria da puberdade ali, mas em nenhum momento eles usam o termo puberdade, eles usam o termo menstruação, mas você vê, assim, a questão do cheiro, a questão do surgimento dos pílios. E parece que é uma coisa com todo mundo. E um dia você acorda. Tipo assim, eu voltei, no caso não foi nem acordar, não. Eu estava no cinema, fui no banheiro, quando eu voltei, eu estava vendo uma história sem fim, nunca mais eu esqueci dessa mãe. E aí eu cheguei em casa e falei, putz, minha calcinha está sujada de sangue, eu já sabia que era menstruação. Falei, peguei um absorvente da minha mãe, não falei, não, eu falei, pode, Deus permita que seja o alarme falso, que eu também não queria ficar menstruada. Eu só tinha 10 anos de idade. E aí eu virei e falei, bom, vou esperar para ver, no dia seguinte quando eu acordei, estava lá aquele inferno, eu falei, minha mãe, e aí outra coisa que vem que aparece no filme é a coisa de contar para a tua avó, contar para todo mundo, depois o pessoal aparece todo mundo lá para dar aquela força. E eu lembro que eu falei, não, minha filha, mãe, não comenta com ninguém, fica discreta. Não deixa aqui, morre. Eu até entendo se vocês verem que contar para o meu pai e tal, mas tipo assim, ninguém fala no assunto, entendeu? Putz, foi a mesma coisa que eu falei, minha mãe, assim, anúncia no jornal, porque no dia seguinte, a minha mãe tinha uma amiga que é dona de uma loja, que é a Rosa, ali do Cafai, a Rosa me deu parabéns, aí eu já passei, saquei nada. Isso é muito engraçado, né, assim, tipo, parabéns, parabéns pelo que é que agora você já pode reproduzir. É, tipo assim, eu passei por ela, eu não saquei que era uma, que eu estava, eu liguei as pontes depois. Ela falou parabéns, aí eu, ela falou assim, que ela é chinesa muito, muito legal, ela é muito engraçada, ela falou assim, vem aqui, quero te dar uma coisa, vem aqui. Aí eu, nunca tinha me dado nada, ela foi, me deu um presente, que era uma calcinha. Aí, e era uma calcinha assim, mais adulta, embora fosse uma calcinha comportada, era uma calcinha sem bonequinha. Que foi outra coisa que eu fiquei muito, pia da vida quando eu cresci, que era não poder mais usar calcinha de criança. Tanto que as calcinhas que eu uso hoje, a calcinha meio de criança, eu gosto de calcinha de criança. Aí, tá. Viu o arquivo confidencial. Foi, aí eu cheguei em casa. Não, o vídeo virou aqui. Virou, aí no domingo, aí tipo assim, dia de semana, tá aí no domingo, fui ver minha família, meus tias, minha avó, putz, fizeram parecer até um chá, eu ganhei absorvente em brilho de papel de presente, tem noção do que é isso? Tuas tias te chamam na sala da casa dela, de repente assim, aí estão todas tuas tias lá, tua avó, tuas primas pequenas, não sabem nem o que tá acontecendo, mas tá todo mundo lá, aí gritam, ei, é pra você, e te dão presentes, e você tipo, o que que é isso, você vai abrir absorvente, calcinhas, sutiã, enfim, achei muito fofo, hoje eu penso assim, pô, muito fofo da minha família, que bonito, mas, putz, gente, pra gente com 10 anos de idade é horrível. E o filme mostra isso de certa maneira, né, que tá todo mundo indo ali conversar com ela, todo mundo adulto, né, mas a amiga dela acha sensacional, fala, ah, que bacana, não vai mudar nada isso daí, mas o pessoal mais adulto que tá ao redor dela, eles realmente acham que tão fazendo certo, eles realmente acham que aquilo é o que precisa ser feito, e aí vem um, 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 tem um debate, que não é o foco do filme, mas que eles acabam trazendo, que assim, de certa maneira, quando eles começam a questionar a questão do panda, né, do panda vermelho, eles tão questionando a própria origem, né, da onde eles vieram, tudo que os antepassados deles passaram pra tentar se adequar a uma determinada sociedade, a uma determinada regra, e essa garota que era mais revoltada, de alguma maneira, é que resolve se questionar. Abraçar isso, mas abraçar ela também quem ela é, porque outra coisa que o filme fala muito é sobre a sua identidade, sobre quem você é em relação ao mundo, em relação à sua família, mas principalmente em relação à sua mãe, aquilo que a sua mãe espera que você seja, aquela mocinha que a sua mãe espera que você seja. Eu acho que é um filme, assim, que pra mim, começou muito com as minhas memórias, porque eu tive essa mãe, bem controladora, bem dominadora, eu tive, não, ainda tem que ela tá viva e continua o mesmo jeito, é, controladora, dominadora, nada tá bom, nada tá perfeito pra ela, nada agrada, é, poucas vezes na minha vida eu consigo elogio dela, real, assim, tipo, fora da educação, tipo, ai, você é maravilhoso, ela tá linda, tipo, foto do Facebook, porque aí é pra todo mundo ver, entendeu? Aí, tipo, mas assim, real mesmo, difícil, porque ela é uma pessoa extremamente exigente, então, nesse ponto, eu acho que eu tive muito... Mas ela também foi criada assim, né? Sim, minha avó também, era osso duro também, e também era comigo, embora já abrandado pela avó, entendeu? Porque a avó, geralmente, é a mãe mais abrandada. E o filme mostra isso também? Também, porque a tua avó, meio que, segura um pouco as tuas pontas com a tua mãe. Olha, porque as irritações que a tua avó tem contigo, ela acaba direcionando pra tua mãe. Aham. Assim, se você tá errando, é por causa da tua mãe, não é por causa da tua mãe. E a relação é tensa, é uma hora que, assim, que a mãe da mãe liga, e ela fala, não! Ela fica igualzinha a garota, fica. E é engraçado que meus irmãos nunca repararam que havia essa relação de tensão entre minha avó e minha mãe, eu já sabia, a vida inteira. Aí, uma vez, meu irmão teve que perguntar pro meu pai, meu pai confirmar, porque quando eu falei, ele falou, não, se adoravam, se adoravam! Mas isso... Se adoram, claro, mas existe uma tensão. O carinho, o sentimento e o afeto tá ali, né? Mas a relação é muito turbulenta. É tenso. É tenso. E o filme também mostra isso. Eu achei o filme muito bacana e tem algumas questões também extra-filme que a gente precisa falar. É muito bacana esse filme vir à tona, apesar de não ser o foco do filme. Mas, apesar de não ser o foco do filme, a questão LGBTQIA+, apesar de eu achar que tem uma personagem ali que, em dado momento, o filme insinua isso... Até porque ele é muito nova. Eu também achei muito adequado. Você não está definindo questões de orientação naquela idade, eu acho super apropriado. Embora você veja que há um flerte com essa temática. Que foi justamente quando vaza informações... Vaza não, porque foi liberado informações de que, quando a Pixar vai pra Disney, a Disney inveta qualquer tipo de menção a personagens que vão trabalhar a questão do LGBTQIA+. E aí você tem esse filme que é lançado justamente na mesma semana. A Pixar, muitas pessoas acreditam em Defendek, que vem passando por um processo de esvaziamento desde que foi comprada pela Disney, porque a Disney tem que ser a Disney. E aí esse filme é Pixar, bem Pixar mesmo. O fato de você ter ali a produtora, a diretora... Todas as pessoas envolvidas na produção são mulheres. Não, todas não. Tem homem também. Mas as quatro cabeças do projeto, os quatro líderes do projeto, são mulheres. E aí elas mesmo falam que é a primeira vez que isso acontece na Pixar, é a primeira vez que uma diretora... Uma diretora, né? Então, uma diretora mulher dirige sozinha o filme da Pixar, é a primeira vez que uma designer de produção... Designer de produção ou designer de artes? Eu acho que é designer de artes. É a primeira vez que você tem uma designer de artes mulher dentro da Pixar produzindo essa obra. Então, isso tudo vem muito de encontro a essas questões que vem sendo debatido, vem sendo questionado. E que a gente está muito acostumado, como sociedade, a assistir filmes de perspectiva masculina. Os personagens masculinos... E aí, de novo, mesmo quando você tem um desenho, uma animação, que você tem uma personagem feminina, é muito ela em situações incríveis, é muito ela, às vezes, em situações extremas. Então, você tem a Moana, que precisa salvar o povoado dela. Você tem a Elsa, que tem os poderes dela, ela não sabe lidar. Você tem a Valente, que tem que salvar ali toda a situação do povo dela e da mãe dela. Pocahontas, que já é adulta, pelo menos no desenho, né? E não, e a May é uma criança... É só uma coisa bem básica, bem adolescente, do tipo assim, eu tenho uma missão, que é ir para um show. Toda garota, eu acho que, ao mesmo tempo que essas temáticas também são universais, essa temática do filme também é universal. Mas só que no microcosmo. Porque é aquela ideia de, eu quero ver o meu ídolo, né? Aí, você e suas amigas vão tramar e vão pensar e bolar no plano infalível para que vocês possam alcançar o objetivo, que é estar perto do seu ídolo. Então, assim, é uma história também, ao mesmo tempo, muito universal. Que vai encontrar no Oriente, no Ocidente, pessoas que vivem, né? Garotas que estão vivendo essa realidade de que querem estar mais próximos do seu ídolo, que querem estar em um evento que ele vai poder ver de perto, no mesmo ar que ele está respirando. Então, isso é muito importante para a garota. E, nesse ponto, o desenho também acerta muito nessa ideia. É, porque ela tem a ideia do... O filme se passa em 2002, né? A coisa do fã, de adorar os grupos, né? Hoje, você tem o K-pop, né? Porque você tinha muitos grupos tipo Backstreet Boys. Toda pegada. Tu vê os Backstreet Boys, tu vê o NSYNC aqui. A música também é muito gostosinha, a trilha sonora e a música central do filme é bem gostosinha. E bem nessa pegada de Backstreet Boys, bem animado. E é muito engraçado ver... Você se vê no desenho, muitas vezes, né? E eu acho que o mais importante disso tudo é ver que ela não controla. Até porque, nas gerações passadas, era muito comum você reprimir as emoções. Você não deixar dar vazão a ser quem você é de verdade. E a May May, ela vai fazer isso. Que é permitir ser quem ela é. E abraçar o bom e o ruim que ela tem. E tentar ser ela mesma. E, por isso, ela vai encontrar um caminho diferente da avó, da mãe, de todo mundo. E, a partir disso, ela vai viver outras experiências de uma forma que dá medo de você se separar da tua família. Mas te bota também numa posição que não necessariamente precisa ser de oposição. Só de um outro caminho. Não necessariamente oposto. Uma coisa que eu acho bacana também, mas que é preciso analisar com cuidado, é a figura paterna ali. Porque pode parecer que a figura paterna está jogada de escanteio na história. Mas não está ali. Ele está sempre presente. Ele está sempre acompanhando tudo. Ele é um pai bem oriental. Mas não só isso. É porque o filme trata muito da relação mãe e filha também. Então, o foco não é a família como um todo. O foco é o lado feminino da família. Mas o pai aparece. É um pai presente. É um pai que, quando ele sente necessidade de falar, ele fala. Mas é preciso de aquela família onde a mãe é a figura de força. Sim. Então, essa é uma família que é bem oriental no desenho. Até porque as principais produtoras são orientais. Elas são chinesas. Mas assim, eu vejo total a minha família ali. Meu pai, ele falava em alguns momentos. Tentava ajudar. Tentava dar uma apaziguada na minha mãe. Então, você vê a relação entre eles. A pessoa está ali fazendo... Mas é bem uma família centrada na força do feminino. Na força da mãe. E o pai, coitado. Ele realmente fica ali, meio tentando equilibrar. Ele fica de coadjuvante. Mas ele está tentando coordenar aquelas forças todas ali. Tentar criar uma harmonia naquele espaço. Já que você tem duas forças ali. Para elas não se contraporem. A outra coisa que é muito bacana também. E aí, eu fiquei pensando até como falar isso aqui no vídeo. Para não parecer que eu estou querendo dizer que um estilo é melhor do que o outro. Mas é muito bacana também. Porque foi uma escolha da Pixar. Da própria diretora, mas da Pixar. Com a produtora. De não seguir uma busca que cada vez eles tinham mais da perfeição. No traçado. No traçado cada vez mais realista. Porque a Pixar vinha há muito tempo querendo... Olha a textura. Não que a textura do... Ela tem texturas, mas você vê claramente que é um desenho. O vermelho não exista. Mas assim, a expressão dos sentimentos do personagem é muito oriental. É muito voltado para o anime. Ele passeia no anime. Você vê a inspiração no anime. Não, passeia não. Ele está chafundado no anime. Você vê os olhos brilhando. A forma de sorrir. A forma de... Deu ruim. De fazer aquela cara, aquela bocona assim. Então assim, tem bastante inspiração nisso. E ao mesmo tempo, é bem lúdico. Bem mais fofinho. As formas são bem arredondadas. É bem bonitinho. E ao mesmo tempo, guarda a característica. Por exemplo, o felpudinho do sapato da plantufa de coelhinho da garota. Super realista. Super detalhado. Muito mimosinho. A textura e o brilho da roupa da mãe. Você vê ali que eles tentam fazer um tecido. Então assim, você tem... Eles conseguiram equilibrar isso no pai. Claro que tem todo um interesse de atrair o mercado chinês para o consumo disso. Eu consigo imaginar o funko das personagens facilmente. Eu consigo imaginar a Disney e Xangai construindo uma parte no parque com alguma coisa para ela. Mas tem também de dar essa liberdade. De entender assim, vamos chamar essas diretoras aqui que são orientais. Deixa elas fazerem do jeito. Até porque a diretora e a design de produção... Você fica na dúvida, Cabral. Trabalharam no Curta Bal, que também você acha no Disney Plus. Inclusive, o traçado é bem semelhante. Então eu acho que foi um acerto muito grande da Disney e da Pixar. A Disney deixando a Pixar ser Pixar. Dentro dessa questão também teve um escândalo também de um dos cabeças lá da Pixar. Que aí eu não vou aprofundar porque eu não sei direito. Mas que foi um baque também dentro da Pixar. Mas assim, eu acho que em tempos é uma das melhores animações que saíram. Você assiste tranquilo, você se diverte, você ri. E eu acho que dá para todo mundo assistir. O Luca comentou no vídeo dele que ele acha... Não lembro se agora foi no vídeo ou se foi com a gente. Que ele acha que uma galera mais conservadora pode estiar um pouco. Mas eu acho que o filme é tão leve da maneira que ele faz. Que para chamar atenção é porque ou a pessoa está querendo realmente... Eu acho que o filme fala sobre rebeldia. E sobre você abraçar isso. E não precisar se conformar e ser igual a todo mundo. A música tema fala sobre isso. Você é diferente. Você não precisa ser igual a ninguém. E isso é revolucionário. Isso não é fácil. Não é simples. Eu vejo porque assim, eu sempre tentei e... Não é que eu tentei. Eu sempre fui um pouco diferente do resto de todo mundo. E abracei isso e paguei o preço. E eu acho que eu pagaria mil vezes de novo. Eu não tive uma vida tão convencional. Também não tive nada muito diferente, não. Mas sempre que eu pude fazer escolhas um pouco mais diferentes, eu sempre fiz. Isso que eu digo assim, com relação ao que estavam esperando de mim. E é exatamente sobre o que o filme fala. Sobre esperar que você faça aquilo que a sua família quer que você faça. Siga o caminho que a sua família quer que você siga. Eu acho que é isso. É isso, gente. Grande beijo. Se você gostou, não gostou, deixa aqui o seu like. Se você tem alguma história engraçada... Comenta aqui com a gente se você já assistiu, se você não assistiu. A Ana Calda contou aqui vários casos dela. Quase que virou um vídeo de casos de família. Aqui, né? Mas escreve aqui se você tem algum caso. Se você já assistiu, se você não assistiu. Se você concorda com a gente ou não. Então, se a gente falando deu vontade de você assistir. E fique esperto aí. Não deixa de se inscrever no canal se você não se inscreveu. E clica no sininho. Que a vida está puxada, mas a gente está querendo fazer algumas coisas legais aqui. Então, vira e mexe o Brotons de Marcos de Live. E é isso. Valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho